olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 129 esse ponto ele é múltiplo de três mais dois então primeiramente eu faço 123 depois eu vou repetir 123 123 e assim por diante ok lá no final eu acrescento mais duas correntes tinhas extras então aqui para começar vou fazer três correntinhas vou contar um dois três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha eu faço aqui meu primeiro ponto alto ok faço uma correntinha eu vou fazer né o ponto x então vou dar uma lançada vou pular uma correntinha aqui ó regressando tá eu vou vir aqui na segunda então aqui na segunda eu faço aqui um ponto alto cruzado tá assim dessa forma popular 12 aqui no terceiro vou fazer novamente um ponto alto uma correntinha vou pular essa correntinha e vou vir aqui na primeira correntinha que eu pulei tá e faço um ponto alto cruzado pulo 12 aqui no terceiro aqui ó 12 aqui no terceiro eu faço novamente então é assim que eu vou seguir fazendo até chegar ali no final ok somente assim então aqui no final sobrou uma correntinha aqui eu vou fazer um ponto alto ok agora eu vou fazer a segunda carreira faço uma correntinha piro aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma correntinha ouvir aqui bem no meio do x tá e faço um ponto baixo duas correntinhas eu venho aqui no meio do x e faço um ponto baixo baixo então é assim que eu vou seguir fazendo tá até o final chegando aqui no final eu faço uma correntinha vem aqui e faço um ponto baixo para terminar tá então agora eu vou fazer a terceira carreira faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo faço uma correntinha vem aqui no ponto baixo ou repetir o ponto baixo faço uma duas três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo faço duas correntinhas vem aqui no ponto baixo e vou repetir o meu ponto baixo faço três correntinha e fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo faço duas correntinhas aqui no ponto baixo eu vou repetir tá então é só fazer assim até ali o final estão chegando aqui no final eu fiz o picô faço uma correntinha e termina aqui fazendo um ponto baixo bem em cima do ponto baixo tá agora eu vou voltar a primeira carreira faço uma duas três correntinhas viro tá aqui eu tenho duas correntinhas eu vou vir aqui na primeira faço um ponto alto faço uma correntinha eu volto tá aqui onde tem uma correntinha tá vendo aqui uma correntinha ok e faço aqui um ponto alto cruzado e faço aqui um ponto alto cruzado uma laçada eu venho aqui no próximo espaço pego na primeira correntinha faço um ponto alto uma correntinha e volta aqui ó no espaço anterior tá onde tem uma correntinha ok e faço aqui um ponto alto cruzado ok então esse espaço aqui eu já peguei um ponto aqui então ficou uma correntinha eu pulo próximo aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto uma correntinha então aqui nesse espaço anterior tem uma correntinha eu vou pegar aqui e faço meu ponto alto cruzado ok então é assim que eu vou seguir fazendo pego aqui no espaço seguinte na primeira correntinha faço uma correntinha e volta aqui na anterior tá e faço aqui meu ponto alto cruzado cruzado ok aqui eu vou falar pra vocês só uma observação né vou ressaltar uma uma parte aqui tá nesse ponto os pontos ficou todos eles têm que ficar no sentido só aqui seria o avesso e aqui o direito tá então é vai ter hora que você vai fazer o ponto x pegando por trás então eu só mostrei pra vocês quando eu peguei pela frente tá então vou fazer aqui um com vocês então eu venho aqui faço um ponto alto uma correntinha ao invés de pegar assim a correntinha aqui pela frente eu vou pegar aqui por trás então faço assim tá e pego aqui a correntinha por trás ok assim dessa forma tá bom por mais que a pipoquinha pipoquinha não desculpa o ponto pico fique aqui é só você dar uma empurradinha pra lá tá aí ele fica lá na frente ok então esse ponto ficou assim ó tá é esse ponto me fez lembrar bastante né dos vestuários que a vanessa montoro faz porque ela gosta de ressaltar os pontos né e olha só ele fica uma gracinha muito muito bonitinho né então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí